Olá, bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, é linda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez a sua inscrição, faça, clique aqui embaixo, inscreva-se. Eu sempre trago uma novidade pra você. Hoje mesmo eu tô trazendo um poema chamado O Rio, do autor brasileiro João Cabral de Melo Neto. Sim, o mesmo do clássico da literatura, morte e vida severina. Somos todos os severinos da vida. Maravilhoso, cai no vestibular. Esse O Rio é bem interessante, é um poema formado com 60 estrofes, lembrando que cada linha seria um verso, porque a gente não fala linha em poema, porque não é prosa, não é texto corrido, e sim um poema. O que é a diferença de poema pra poesia? Justamente porque tem estrofes, que é um conjuntinho de versos. Cada linha é um verso, então ele é formado de 60 estrofes. Imagina quantos versos tem, né? E mais interessante, cada estrofe tem 16 versos, cada uma delas. Então foi muito bem pensado, elaborado. Não é à toa que ele foi considerado um dos grandes escritores da literatura. Foi convidado para o prêmio Nobel pra ganhar da literatura. Ele é de Recife, nasceu lá em 1920, esse autor faleceu, né? Ele já é falecido, a obra continua viva nele. Mas ele faleceu em 1999, no Rio de Janeiro. É bem interessante esse poema. Tem rimas, fala tanto de seca, fala da devastação, fala da natureza. Ele usa palavras repetidas propositalmente pra dar essa rima, essa sonoridade. Quando ele fala plantas, plantas de cana. Só numa estrofa ele usa diversas vezes, por cinco vezes, propositalmente. Ele usa verbos também, com a mesma finalzinha de rima, proposital. É bem interessante, fica comigo que você vai gostar. É um trechinho e vale a pena. O rio. Eu já nasci descendo. A serra que se diz do jacarará, entre caibeiras, de que só sei por ouvir contar. Pois, também como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras léguas de meu caminhar. Por trás do que me lembro, ouvi uma terra desertada, vaziada, não vaziada, mas que seca, calcinada, calcinada é seca, esturricada, de onde tudo fugia. Onde só pedra é que ficava, pedras e poucos homens, com raízes de pedra ou de cabra. Lá o céu perdia as nuvens, derradeiras de suas aves, as árvores à sombra, que nelas já não pousava. Tudo que não fugia, gaviões, urubus, plantas bravas e terra devastada, ainda mais fundo, devastava. Deixando voo as terras de minha primeira infância, deixando pra trás os nomes que vão mudando. Terras que eu abandono, porque é de rio estar passando. Vou com o passo de rio, o que é barco navegando, deixando para trás as fazendas que vão ficando. Vendo-as enquanto voo, parece que estão desfilando. Vão andando lado a lado, de gente que vai retirando. Vou levando comigo os rios que vou encontrando. Do livro O Rio, de João Cabral de Melo Neto, obras completas, do ano de 1994. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.